A Mulher Esse instante está tão longe de mim Sua ausência em minha vida me apavora Me deixa num desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a glória amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a dor amarga deste adeus Estou sentindo tanto a sua paz Estou sentindo tanto a sua paz Estou sentindo tanto a sua paz A dor da solidão me amedronta A saudade invadiu meu coração Tentei me libertar mas não dei conta Me acostumei demais Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Amor eu necessito seu regresso Chorando perdão lhe peço Por ter brigado com você Quem noto tem a dó tem a piedade Quem me traz felicidade Quem me traz felicidade é só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem Até seu cheiro me faz tanto bem Que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Amor eu necessito seu regresso Chorando perdão lhe peço Chorando perdão lhe peço Por ter brigado com você Quem noto tem a dó tem a piedade Quem me traz felicidade é só você, você, você Ai, 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 ai Vamos chorar nossa mágoa Ó meu coração Ai, 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 ai O golpe que recebemos nos deixou doente. Chora, 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 aquele adeus inesperado massacou a gente. É impossível ficar sem choro e sem queixas. Quando a pessoa amada por outro nos deixa. Recordações vão chegando, logo o choro vem atrás. Gente, essa tal de paixão dói demais. É impossível ficar sem choro e sem queixas. Quando a pessoa amada por outro nos deixa. Recordações vão chegando, logo o choro vem atrás. Recordações vão chegando, logo o choro vem atrás. Gente, essa tal de paixão dói demais. 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 Não é preciso dizer, seus olhos estão dizendo Que estou perdendo você e por isso estou sofrendo No seu modo de me olhar, na frieza dos seus beijos Eu sei não sou mais aquele que matava os seus desejos É uma paixão terrível a gente ver de repente A pessoa mais querida nos deixando lentamente Vou precisar muita força na hora da despedida Você é mais um boêmio nas madrugadas da vida Não é preciso dizer, seus olhos estão dizendo Que estou perdendo você e por isso estou sofrendo No seu modo de me olhar, na frieza dos seus beijos Eu sei não sou mais aquele que matava os seus desejos É uma paixão terrível a gente ver de repente A pessoa mais querida nos deixando lentamente Vou precisar muita força na hora da despedida Ou serei mais um boêmio nas madrugadas da vida Ou serei mais um boêmio nas madrugadas da vida